Música Fala pessoal, é o Rafael aqui da Brasil Pices novamente. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância de vocês terem um supervisor de obra ou ter um projetista ou alguém de uma equipe técnica junto com vocês na hora de vocês fecharem uma obra grande, como essa obra aqui. Só vou me apresentar novamente para quem não me conhece, sou Rafael Flores, zotecnista e projetista da Brasil Pices. Geralmente sou eu que faço a supervisão de obra dos clientes da Brasil Pices. Essa obra aqui é uma obra que eu vou mostrar aí durante o vídeo. É uma obra de seis tanques elevados em ferro galvanizado para a produção de tilápia gorda, tilápia de engorda. E esses seis tanques vão fazer o fornecimento para uma aquaponia. Esse aqui é um projeto de uma aquaponia de seis tanques de engorda com duas estufas, com mais de 68 metros de comprimento por 10 metros de largura para a produção de hortaliças com a água do peixe. Então não é uma hidroponia, é uma aquaponia. A gente não põe muita adição de químicos na água, só corrige um pouquinho de ferro, um pouquinho de coisas que não tem na ração do peixe. E as plantas se alimentam dos próprios resíduos não decantáveis do peixe. O que aconteceu nessa obra? Essa obra a gente não estava fazendo a supervisão completa. A gente veio, ensinou a equipe e a equipe deu andamento, a equipe do cliente deu andamento na obra. Só que porque é interessante vocês fecharem a supervisão com a Brasil Pices. Tem um supervisor aí na sua obra, no Nordeste, no Ceará. Tem a supervisão onde quer que seja, no Brasil ou fora do Brasil. Porque às vezes a equipe sem um supervisor, ela acaba cometendo alguns erros. Igual erros que iam dar muito problema aqui nessa obra. É o nivelamento dos postes. Aqui nós temos postes que são 14 centímetros de desnível com o nível correto do tanque. Então vocês têm 14 centímetros de desnível e isso põe a estrutura do tanque em perigo. Isso pode ocasionar a ruptura do tanque. Outra coisa muito importante, vocês veem aqui, deixa eu tirar as mangueiras de nível. Hoje eu estou sem microfone, eu não estava planejando gravar esse vídeo, eu acabei gravando ele na urgência. Por exemplo, a equipe não encostou a grade da forma correta. Mesmo se tivesse tudo nivelado, não estaria com a grade encostada da forma correta. Então o peso do tanque, o que ele faz? Ele tende a quebrar a grade. Ela tem que estar totalmente apoiada na borda do tanque. Entre outros errinhos aí que iam ocasionar muitos problemas no futuro. Problemas de manejo e problemas estruturais, tá bom? Então é interessante vocês terem um dos nossos supervisores acompanhando vocês na obra para não ocorrerem essas dores de cabeça e não ocorrerem atrasos. Isso aqui é retrabalho, vai ter que desmontar o tanque, refazer. Então às vezes vocês tentam economizar um pouco com o supervisor e acaba tendo retrabalho, gastando o dobro com uma economia desnecessária ou tendo uma dor de cabeça aí, um problema de manejo pelo resto do período aí da sua obra, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a instalação de tanques ou instalação de oxigenação, instalação dos nossos filtros, instalação de estufa, deixa nos comentários ou vocês procuram outros vídeos nossos que falam sobre isso, tá? Hoje a gente está contando com mais de 80 vídeos aí no nosso canal falando sobre um monte de dica, um monte de coisa interessante. Então a dica de hoje, resumindo, tenha um supervisor ou um engenheiro ou um bom mestre de obras aí para acompanhar a planta que nós da Brasil Peaces entregamos para vocês. Porque sem um bom supervisor, um bom pedreiro ou um bom mestre de obras acaba acontecendo alguns erros que vai dar bastante dor de cabeça, tá gente? Obrigadão, até a próxima!